Possível grana chegando nos cofres do Goiás, o meio-campista Arthur revelado nas categorias de base do Verão troca de clube no futebol europeu. Quero trazer os detalhes sobre essa negociação e também o percentual que o Goiás tem direito. Além disso, comentar sobre a suspensão do atacante Dada Belmonte envolvido em manipulação de resultados, ainda na temporada passada vestindo a camisa do Goiás, o Paulo Rogério Pinheiro comentou que iria processar jogadores que se envolvessem nessa questão com o manto ao vivo, trazer um pouco mais de detalhes sobre essa história triste do futebol brasileiro e também sobre o meio-campista Cauã, onde o seu empresário comentou, até deu uma alfinetada no Goiás após a decisão de se transferir para o Fortaleza e também a sua estreia neste último final de semana. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Nós gravamos semanalmente pelo menos dois vídeos novos diários aqui no canal, um por volta das 10h30 da manhã e outro ali por volta das 6h, 6h15 da tarde também, ou da noite né, como preferir, aqui no YouTube do Goiás. Também tem o nosso canal de cortes, vai lá dar uma olhada, a gente pega os melhores trechos cada um aqui dos vídeos, coloque no máximo 3, 4, 5 minutos direto ao assunto, mais detalhes aqui embaixo na descrição. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o meio-campista, a Cruque tem um novo clube no futebol europeu, desta vez a Fiorentina, retornando ao futebol italiano, chega no empréstimo da Juventus, onde tem contrato por lá até junho de 2025. E segundo informações do Clube Esporte, esse empréstimo com opção de compra para a Fiorentina de 20 milhões de libras ao final desta temporada europeia. O Arthur que saiu ainda muito cedo do Goiás, ele por volta dos seus 15 anos, foi para o Grêmio ainda na temporada de 2011, mesmo assim o Goiás manteve um percentual de vendas futuras. Ou seja, cada negociação do Arthur, o Goiás coloca uma grana no bolso. Foi assim por exemplo da sua transferência do Grêmio para o Barcelona, esta transferência aconteceu na temporada de 2018, ali na metade do ano. O Goiás ganhou aproximadamente 6 milhões de reais, mesmo não tendo nenhum percentual dos direitos econômicos. Somente esse mecanismo de solidariedade criado pela FIFA. Esse 1% acabou rendendo 6 milhões de reais naquela ocasião. Foi uma transferência de 72 milhões de euros, melhor dizendo. Não foi do Grêmio, foi da Juventus, quando comprou o jogador diretamente do Barcelona. Aí sim, o Goiás ganhou nesta questão. Em 2018 também teve do Grêmio, mas eu não consegui verificar aqui os valores. Então o Goiás pelo menos, algo próximo de 8 milhões de reais, já lucrou com o Arthur, mesmo ele saindo do verdão ainda muito cedo e sem uma estrutura adequada para permanecer com percentuais maiores. Nesta ocasião da Fiorentina, acaba que o Goiás não pega absolutamente nada, porque foi apenas um empréstimo sem custos. O Arthur que acabou nos últimos anos, ainda muito de rendimento lá no futebol europeu, no Liverpool, na temporada europeia passada, realizou apenas um jogo entrando já nos minutos finais, teve uma grave lesão na sua coxa e teve que passar por um processo cirúrgico muito delicado. Não conseguiu jogar na Inglaterra. Dá para dizer que a última temporada boa do Arthur, foi a segunda dele pelo Barcelona, no ano 19 e 20. Foram 28 atuações, com 4 gols marcados e também 4 assistências. Então o Goiás tem aí um percentual minúsculo, mas de valores tão altos, acaba virando muito grande. Por exemplo, se ele se destacar pela Fiorentina nesse ano e resolver comprar com seus direitos econômicos, na casa de 20 milhões de libras, que dá aproximadamente 107 milhões de reais hoje. Uma cotação de aproximadamente 1 milhão de reais que o Goiás ficaria se ele fosse vendido por esse tipo de valor. Acho meio exagerado, porém ele que é jovem ainda tem somente 26 anos, porque não conseguiram uma boa temporada no futebol italiano. pode colocar mais uma grana e principalmente o jogador que começou com muito saque, sendo ali uma das referências no meio de campo do Grêmio. No Barcelona foi assim também. Alguns bons jogos pela seleção brasileira na Copa América de 2019. Uma pena que essa transferência para Juventus foi muito precipitada. Você já está no Barcelona e eu não vejo a necessidade nenhuma de você sair do Barcelona e ir para Juventus. Poderia ter ficado ali pelo menos mais 3, 4 anos. Isso poderia ser ao contrário também. Se ele sai do Grêmio e fica na Juventus, poderia ter tido uma carreira maior em apenas um clube. Acaba rodando bastante agora na Europa. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Esse jogador que deixou o Goiás muito cedo, mas apesar dos pesares, vai fazendo uma grana interessante para os cofres do Verão. Apesar de toda a falta de cuidado que o Goiás teve nesse caso, envolvendo o jogador na ocasião em 2010, saindo do Verão com apenas 15 anos de idade. Antes de seguirmos aqui com o nosso vídeo, quero passar o recado da sudoeste.bet, caso de apostas esportivas, para você optar no jogo do Goiás nesse próximo domingo contra o América Mineiro. Lá você pode fazer, inclusive, o seu depósito via Pix. Muito fácil, a partir de R$1, você já consegue apostar em todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Uma vitória do Goiás fora de casa está pagando R$3,95 a cada real apostado. Um empate nesse jogo também R$3,74 lá na sudoeste.bet. Teremos também outras partidas interessantes, como, por exemplo, Grêmio e Fluminense. Uma vitória do Grêmio em casa pagando R$2,29, um empate a R$3,43. Fortaleza e Santos também com um empate a R$3,79 no Castelão. Flamengo e São Paulo também com um triunfo do Flamengo em casa, uma odd de 1,82. Essas e todas as outras cotações nas séries A, B, C, D do futebol brasileiro que você encontra na sudoeste.bet. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário fixado. Seguindo aqui no nosso vídeo, quero falar novamente sobre o meu campista Calan, jovem de apenas 18 anos de idade, que foi negociado pelo Goiás com o Fortaleza por aproximadamente R$2,5 milhões. A maior transferência do Verdão com um jogador tão jovem assim, ainda na casa dos 17 para os 18 anos de idade. Uma pena a forma que acabou sendo conduzida. Uma publicação do seu empresário, o Ivo, deixa eu pegar o nome dele certo, o Pedro Ivo, né? Inclusive ele é seguidor do Goiás News, valeu demais aí o Pedro. Parece até um cara sério, tranquilo, mas que acabou tendo as suas relações estremecidas com a diretoria do Goiás. Isso quem confirmou foi o próprio Eduardo Pinheiro, em entrevista ao pessoal do Sintonia Esmeraldina. Ele comentou que o Pedro Ivo era um amigo de um filho do Edmil Pinheiro. Então tinha uma ligação muito próxima de confiança no Goiás. No passado, acabou colocando como tinha, porque essa negociação com o Cauã acabou sendo bastante desgastante para todos os lados. Depois da sua estreia do Cauã, no caso do Fortaleza, no elenco principal, contra o Red Bull Bragantino, essa partida realizada no dia 29 de julho, ele participou de 10 minutos daquele duelo no Castelão, fazendo a sua estreia e o Pedro Ivo comemorou lá no seu Instagram. Ele colocou o seguinte, abre aspas, Muita emoção estar na estreia desse moleque, o talentoso, ido bem pela equipe principal do Fortaleza. Fico ainda mais feliz por termos feito o trabalho bem feito e a escolha certa, fecha aspas, foi o que colocou no seu stories após essa estreia. Acabei falando errado no começo do vídeo, no último final de semana, o Fortaleza enfrentou justamente o Goiás, porém o Cauã não participou, não viajou para esse duelo em Goiás. Foi no outro final de semana, no jogo contra o Red Bull Bragantino, e uma derrota dentro de casa. O Cauã que vem participando mais da Copa Fares Lopes, que é como se fosse uma competição regional, também tem a disputa do Campeonato Cearense Sub-20, onde ele vem participando também pelo Fortaleza, inclusive marcou dois gols no último dia 5 de agosto. O Eduardo Pinheiro também, em entrevista ao pessoal do Sintoniz Emeraldino, valeu demais aí, rapaziada, ele comentou o seguinte, que a situação do Cauã, da sua não permanência, foi muito por conta da falta de caráter, de todas as partes, do jogador, da sua família e também dos seus empresários, já que tinha um acerto verbal com o Goiás, para inclusive receber algo próximo de 30 mil reais mensais, a partir daquela renovação do Campeonato Goiano, inclusive o Goiás iria pagar até mesmo os valores para trás, já que foi um acordo verbal com o próprio Eduardo Pinheiro, nesta renovação contratual. O Sporting também de Portugal monitorou a sua situação, após o jogo contra o Palmeiras na Copinha, aquele jogo que o Goiás acabou sendo eliminado por 2x1 no Allianz Parque, na semifinal da competição. Acabou que os seus empresários resolveram ir para o Fortaleza, do que o Sporting, na verdade é que o dinheiro acabou pegando mais alto, e não o valor mais considerável, e sim o que estivesse mais palpável, mais rápido naquele momento. Uma pena, a condução do Cauã, pelo menos foi para um clube sério, no caso do Fortaleza, tomara que tenha bastante destaque por lá, o Goiás ainda permanece com um percentual significativo de uma venda futura. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, a respeito dessa declaração, a comemoração, a provocação, enfim, vai muito de cada um como consegue enxergar as coisas, do seu empresário também, o Pedro Ivo, e lembrando que o principal é o Reinaldo Pita, aquele empresário com um passado bem obscuro no futebol brasileiro, tendo também outros representantes no segmento da carreira do Cauã, apenas 18 anos de idade, um contrato longo no Fortaleza, tomara que consiga jogar bem por lá, até porque é um ativo atual do Goiás. Para completar o nosso vídeo de hoje, quero falar também sobre a situação envolver um atacante da Dabiamonte, 26 anos de idade, comprado pelo América Mineiro no começo da temporada, junto ao Agua Sanda, até existia uma expectativa dele continuar no Goiás, a diretoria fazer algum tipo de investimento, ainda bem, olhando agora para trás, que isso não aconteceu. Segundo informações do Globo Esporte, após decisão do STJD, o jogador acabou sendo suspenso, por conta do esquema de manipulação de resultados, naquela época ainda que ele defendia o Goiás, uma multa de R$ 70 mil, além disso uma punição de dois anos, ou seja, dois anos sem entrar em campo, é óbvio que ainda cabe recurso, a gente sabe como funcionam as leis no Brasil, mas o fato é que pelo menos um gancho significativo, o Dada Belmonte irá receber, além dessa punição, quase nula, de R$ 70 mil. Além disso, a ocasião foi justamente no jogo contra o Fluminense, e sendo bem sincero com vocês, eu nem comentei na época, porque era só especulação, investigação, mas na hora que mencionou o nome do Dada Belmonte, já me veio na hora aquela cena contra o Fluminense no Maracanã, aí você pensa, faltando uma rodada para terminar o campeonato, o cara dá um xerique daquele, logo no comecinho do segundo tempo, e é expulso, é muito suspeito, até porque o Dada, apesar dos pesares, é sempre um cara meio, bem discreto, o próprio Edmundo também, comentou a respeito desse assunto, que foi uma surpresa para todo mundo no Goiás. Então, um jogador que, justamente nessa partida contra o Fluminense, lá no dia 9 de novembro, a 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, ele assinou um contrato no América Mineiro até o fim de 2025, por cerca de um milhão e meio de reais, então, além disso, o América Mineiro tendo um prejuízo, para lembrar que o jogador já estava afastado do Coelho, nos últimos 30 dias também, não havia participado. O presidente do Goiás, o Paulo Rogério Pinheiro, ainda quando começou aquelas especulações, envolvendo, por exemplo, o nome do Sávio, o nome do Auremir também, que acabou nem avançando, essas duas histórias, o único que a gente tem mais com concreto, e aí que a gente pode opinar, no caso do Dada Belmonte, ele comentou que o Goiás iria sim processar, esses jogadores, que tiveram feito algum tipo de esquema, vestindo ainda a camisa do Goiás, é óbvio que você descobriu outro, que atualmente está no Verdão, não tem muita coisa o que fazer, até porque, a não ser suspender o jogador, enfim, afastar, mas, os jogadores que estiveram vestindo a camisa do Goiás, na temporada passada, aí sim, cabe recurso por parte da diretoria do Verdão. Então, ele até mesmo recomendou, que se cada um dos torcedores processasse, que os jogadores também, era algo que poderia ser feito, até porque o jogador, o torcedor que está no estádio, quer ver o jogo da forma mais limpa possível, dentro das regras do futebol. Então, Paulo Rogério Pinheiro comentou a respeito desse assunto, que pode sim processar alguns jogadores envolvidos, nesse esquema de manipulação de resultados, uma pena ruim para todo mundo, inclusive o Edmilio Pinheiro, entrevista também ao pessoal lá do Sintonismo e Melodina, no podcast, valeu demais, ele comentou o seguinte, abre aspas, sobre essa questão do Dada, ainda naquele período de investigação, uma decepção, uma aposta pessoal do Ali, tanto é que foi vendido, uma decepção prejudicou aquele jogo contra o Fluminense, está certo que ele foi agredido pelo Ganso, mas depois ele fazer aquilo que ele fez, sem sentido. Não entendo, só pode ser sem estudo, inteligência, aqui ele ganhava uns 60 mil, deve estar ganhando seus 100 mil lá no América, acabou a vida, fecha aspas, foi o que disse o Edmilio Pinheiro, ainda sem essas confirmações, mas já sabendo que essa história, estava infelizmente bastante avançada. Dada Belmonte, que no geral ajudou bem o Goiás, no Campeonato Brasileiro do ano passado, foram 37 jogos, com 2 gols marcados, e 6 assistências. Na Série B de 2021 também, 36 participações, 3 gols marcados, e 4 passes para os seus companheiros, um prejuízo muito grande, não só para o jogador, 26 anos, pegando uma época boa aí na sua carreira, com o América do Neuro, por causa de, no máximo que ele deve ter recebido ali naquele esquema, 40, 50, 100 mil reais, dificilmente passa disso, e aí você pega um gancho de 2 anos, você coloca aí o salário do cara, um décimo terceiro, e tudo, os bônus, enfim, é muito decepcionante, como que o cara tem uma decisão dessa? Enfim, pode deixar a sua opinião aqui embaixo, nos comentários, a respeito tanto, dessa punição, a atual, luta da Belmonte, ainda cabe recurso, e também o que disse o Paulo Rogério Pinheiro, anteriormente, quem sabe agora o Goiás também tomando as providências, até porque, ficou uma feiura, para todo mundo, os patrocinadores, os torcedores, o próprio jogador, a instituição, acaba sendo muito prejudicado, por jogadores como esses. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também, em nosso canal, e ativar as notificações, para sempre conferir, os vídeos novos, aqui no YouTube do Goiás News, vou deixar aqui para vocês, outros vídeos, desse comecinho de final de semana, que já gravamos, vou deixar aqui para vocês, na tela final, tem também o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, que eu vou deixar o link dele aqui embaixo, na descrição, e o apoiador do canal, a sudoeste.bet, você encontra no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês, foi o Guilherme, e nos vemos na próxima oportunidade. Os Esmeraldes, Fala galera!